E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do Samsung Galaxy M30. A dica é de como você bloquear ligações, bloquear chamadas. Muitas das vezes você fica recebendo várias ligações que você não quer, de contatos que você nem conhece e isso é bem chato. Mas para boa notícia, esse celular deixa você fazer o bloqueio rapidamente. Você vai clicar aqui no item de telefone, que é esse aplicativo aqui, e ele vai mostrar para vocês as ligações aqui. Você vai clicar na parte dos três pontinhos agora e vem em configurações. Dentro de configurações, você tem a opção aqui em cima de bloquear números. Você clica nela, você tem algumas opções. Colocar aqui para ativar, bloquear números desconhecidos. Então, já vou bloquear números desconhecidos. Vou colocar aqui para adicionar um número. Então, eu posso digitar um número aqui e clicar em mais e ele vai colocar ali. Você não receberá mais ligações desse número. Então, estou bloqueando. Posso clicar em recentes. Clicar em cima de alguém e ele já coloca lá em cima. E essa pessoa vai ser também bloqueada. Então, adicionei mais uma. Posso ir em contatos e já adicionar direto de contatos. Se for alguém chato aqui. Em recentes, é legal também que essa pessoa aparece aqui nos recentes e você consegue apagar de uma forma, bloquear de uma forma bem fácil e rápida. Se eu clicar em cima dessa opção aqui, já desfiz, né? Retirei ela dessa parte do bloqueio. Desfiz, também retirei ela da parte do bloqueio. E só deixei pessoas com números desconhecidos. Então, isso é bem fácil fazer aqui no Samsung Galaxy M30. E é um recurso muito interessante que tenho certeza que vai te ajudar aí. Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima.